Fala galera! Beleza? Ezna Games Nera trazendo mais um vídeo. E hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeozinho aí de Perfect World, trazendo novidades de Neverfall. E galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês como fazer as insígnias aqui Royal de Neverfall, né? Que é essa daqui, ó. Precisa fazer o título, né? Essa Neverfall Royal Badge, né? Tá insígnia de alguma coisa aí no PWBR, algo assim. E como você faz pra você obter elas, né? Você tem que vir aqui nesse Promote e tentar a promoção, né? Como se fosse um baú de sorte, você vai lá e faz ele e abre e aí tem chance de vir a maior, entendeu? Aqui, ó. Você vai precisar de quatro das Square, né? Que é a primeira, azulzinha. Pra poder fazer a Knight, que é a roxa. Eu acho que isso é roxa, sei lá. E você precisa de quatro da Knight pra fazer a dourada, tá? A verde ou sei lá que cor seja isso aqui. Beleza? Então é assim que funciona, tá? Eu tô aqui com quase 200 dessas paradinhas. Ah, e onde farmei isso aqui? Você farma na diária de Neverfall, no boss do Raspul, que eu acho que ainda não tá na Lug aí, mas ele vai aparecer logo logo. É... que é o boss semanal de Neverfall. E no... na DG, né? Na Salão Luz da Aurora. Ok? Ela também dá essas paradinhas aqui. Beleza? Então eu vou fazer aqui. Ó, depois eu vou fazer 48. Ah, eu vou abrir primeiro o... o... os Knights. Pra depois... ó, é... o Spirit, depois eu vou fazer o do... o dos Knights. Deixa eu coisar aqui, ó, a bad de direito aqui, pra gente poder ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu peguei uma Knight. Deixa eu puxar aqui esse negocinho pra cima aqui, pra vocês verem. Qual que tá saindo, ó. Olha, até que eu peguei bastante Knights, ó. Ó, veio outra Knight. Aí veio o Spirit. Quando... você gasta quatro pra fazer a box, quando falha, você recupera dois. Você perde metade do que você gastou. Então, é... meio charo por isso. Nossa, tá vindo bastante agora. Aí sim, vai. Vamos ver. Vamos ver. Você só vai falar agora, tá vindo só... falha. Aí eu acerto. Vou falar acerto e falha, guys. Que aí é mais fácil. Você já entendeu como funciona a ideia. Aí tá falhando, falhou. 40 boxeszinhas. Olha, já veio mais dois ali. O legal é sempre fazer o boss semanal, que ele dá... Dá essas paradinhas também, dá runa. O boss semanal é muito bom. Quando eu vim na log aí, vocês têm que fazer, cara. Ele é muito bacana. E a diária, né? Você faz a diária também, você junta aí. Alguns e tal. Essa é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, porque há uns meses atrás eu tinha tentado fazer. O negócio não gravou. Deu falha na gravação, eu perdi. Aí eu tive que demorar mais um teco aí pra poder farmar e fazer tudo de novo. Aqui nós temos mais 13 packs. Agora só tá falhando. Eu acho que a cada 100 bagulhete desse, você consegue tirar dois azul ou dois amarelos, uma coisa assim. Ele é bem demorado, cara, pra fazer aquele título. Mas o título é muito bom. Depois eu vou mostrar o título pra vocês. Ah, e ele também usa pra fazer o engrave, né? Aí quem quer fazer dinheiro... Essa aqui faz o engrave bolado, cara, do anel. Ó, consegui 30 e tem mais 56 aqui, ó. Eu vou forjar esse restante. Ele faz esse itenzinho aqui, ó. Pra fazer o engrave. O engrave é bolado. Esse último aqui, o engrave, ele dá 3 stats no ring, né? No anel. É muito bom. E tem uns ADD muito picos aqui. Mas é caro, cara. Não é barato de fazer, não. E eu abri de mão. Bem, eu vou aqui em Promote. Forjar mais 14 aqui. Vamos lá, abrir esse restante. Será que a gente sai pelo menos com umas 4 aqui, cara? Acho que eu tenho uns 6 ou 9 no banco. Então ainda pra me fechar esse título aqui vai demorar pra caramba. Vai precisar de 20 do douradinho. Vamos lá, mais 4. Leve o Knite. Opa. Fechamos aqui. Veio até que bastante Knite, cara. Agora só o restinho. Vou fazer mais 2. Veio o Knite. Veio o Knite. Olha, as duas deu bom. Agora vamos forjar lá a... Nossa, deu pra fazer só 10 packs, mano. Meu amigo, demora demais. Bem, conseguimos aqui 10 packs desse. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o Knite. Opa, consegui uma já. Knite. É mais ou menos uma média de... De 2 que você consegue tirar desse aqui, né? Ah, eu não vou tirar nenhum. Só um só. Meu! Aí, trolou. Aê, tirei 2. É mais ou menos essa. De 200... É... 200 azulzinho branco lá que você farma nas diárias, você faz basicamente 2. Acho que dá pra fazer mais um aqui, ó. Dá pra fazer mais 4. Vou abrir aqui, vou gastar tudinho. Vamos lá. É mais uma pro pai? Não tem nada, cara. Nossa, que sacanagem. Vamos lá, dá pra fazer mais... Mais 2. Aí, também dá pra você trocar pros outros itens aqui, ó. Tem pedra de... De defesa. Tem blood. Mas devia gastar com as blood, né, mano? Pegar passiva. Tem que fechar minhas passivas. Cadê? Aqui. Ó, velho. Não vai vir mais nenhuma. Última tentativa. Só que vai dar pra fazer... É, obviamente que isso aqui não vai... Não vai sair com um pack, né? Mas, vamos lá. Ah lá, 4. Então agora, fechou tudo. Na verdade, a última tentativa é agora. Vamos lá. Abriu e veio nada. Veio... Knight, obviamente. Então, conseguimos aqui duas. Pra fechar o título, são 20. Então, vai demorar ainda mais alguns meses e meses pra poder fechar esse título, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido como funciona aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E é nóis. Um abraço a todos e... Valeu!